Pessoal é o seguinte, a gente vai começar agora essa briga de rua da Open Ball Essa briga de rua é inspirada na Double Dragon, o Double Dragon como muita gente chama no popular Então sem muita conversa a gente vai jogar a primeira parte e o primeiro estágio, beleza? Vamos começar o jogo A gente vai trocando os personagens e tal Eita, eu esqueci de colocar pra cima, foi bicho, peraí Agora tá de boa eu acho Eu acho que tá certo New Game, modo história, é isso mesmo Os personagens que a gente pode escolher Peraí, o bêbado, esse cara Pulou o cara ali, só tá podendo escolher um Não, não, não Vamos jogar com ele Sequestraram a garota Tem que defender, pô, tem um botão de defesa, é isso mesmo Dois pra frente no soco Tem que defender, idiota Baixa o frente Frente e baixo Frente e baixo ele faz isso Bora boy Tá querendo aparecer Não precisa se abaixar pra pegar não Ele já Ele já pega Ixi Esse cara da bombinha é chato Frente e baixo Soco Eita caramba Defende Dois pra frente no soco Ele faz isso Ele arrasta Baixa o frente Empurra eles Peraí, deixa eu ver se eu baixo o volume do jogo Pra não ficar muito alto, né Rapidão aqui, ó Tá meio alto, ó Pronto, nesse volume tá de boa Vamos lá Senão o volume do jogo fica muito alto Aí Eu acho que fica Ruim De me escutar Dois pra frente e soco Eita caramba Pega o sangue Uma curiosidade desse jogo É quando você enfrenta o mestre Ele se redime Quando você o derrota Aí ele te ajuda No começo do estágio seguinte O cara tem que usar muito a defesa Nesse jogo, ó Pra se defender das bombas Caramba Arrasta esse filho de rapariga Usa a magia Pra não explodir próximo Cada estágio Eu faço uma parte do jogo Se eu perder um continue Eu já escolho outro boneco Pra poder mostrar as habilidades E tal Esse jogo, se não me engano Pega pra quatro Toma, safado De melee Pra lá Pra lá Empurra Caramba A magia não tira sangue não Ixi Ah, bomba, né Defende, caramba O carro tá passando Porque a vez é rápido Aí você não se liga no jogo, não Empurrei Ixi Agora não deu não Acho que é isso Um dinossauro Ixi E a mazaca Olha ele passando Com a mulher, ó Se não me engano Ele é o último mestre Esse jogo Parece que ele só tem Cinco ou quatro estágios Mas também eles são longos Entendeu Os estágios são longos Tô meio enferrujado Nesse jogo Mas, vamos lá Bora Joga pra lá Caramba A bomba bate Vai, safado E a turma toda Olhando o fight, né É isso É isso Vixe Eu coloquei a imagem Eu coloquei a imagem Da Rebeca E do Do bêbado lá Porque eu vou jogar Com eles ainda No jogo Agora tem imagem Do Billy Mas você não escolhe Billy Vixe Joga pra lá Te liga nas defesas Que eles jogam Muitas bombas Tá ligado Joga pra lá Isso Bora Dá uma voadorazinha Joga pra lá Ixi, Maria Deu nem tempo De defender Bora, Galego Segue Olha o carro Vixe Porra Um do calça verde E um do calça rosa Dá sequência Joga pra lá Dá magia Pra vir de longe Que bexiga É isso É um dinossauro Empurra pra lá Bora, meu filho Empurra pra lá Isso Defende da bomba Empurra pra lá E o cara Nem adianta Que o cara Não consegue pegar Parece o estágio De Guile Né, véi Guile Sei lá Empurra pra lá Empurra pra lá Empurra pra lá Pra jogar bomba Vai, vai Empurra ele Baixa a frente Soco Baixa a frente Soco Solta a magia Ah, camuleta Chute da serpente É isso O dinossauro grita Feito gente Empurra pra lá Empurra Empurra, meu véi Sim Sim, duzentas bombas Por hora Baixa a frente Baixa a frente Ixi Vem nenhum item De cura não Meu véi Vou acabar morrendo Joga pra lá Passou também Aí é fogo Nem a bobo Tá ali Não veio nada Pra eu pegar Bicho Vem embora Genzo Olha pra aí Joga pra lá Eu tô me segurando aqui Pra não morrer Ixi Agora deu não Duas vidas, né Empurra Empurra pra lá Isso Esse véi no instante morre Parece até que é bônus Empurra O jogador de bomba Matei Por isso que o cara Zera no quarto estágio É no quinto O jogo Só um estágio É uma demora Da serpente Pra terminar Ele é praticamente Aquela double dragon Double dragon Double dragon Sei lá Do arcade Né véi Af de rapariga Vai pra lá Única coisa ruim Nesse jogo É que deveria ter Uma girada Né Não só tem magia Pelo menos isso Né Ó pra aí Empurra ele Meu filho Ele já se levanta Saltando bomba Isso Defende Mas não adianta Empurra Isso Isso Ixi Magia Demora muito Um estágio Vem Joga pra lá Olha pra aí Empurra 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 O mestre parece que é de rusca O mestre parece que é de rusca Não vem não Nunca não O cara colocou muitas fases Agora foi falar Empurra 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 pra lá Ó pra aí Os caras tiram Eles 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 blindam o mestre Toma Toma Caramba Empurra de novo Vou morrer de novo Ele esquiva Agora foi que eu vi Ele esquiva Bora pelão Já vi que magia Não pega em tu Pegou agora Aquela hora Aquela hora Aquele tempo Todinho Tentando dar uma lapada Oxe Oxe Que merda é essa Ou o bicho Vai empurra ele Isso Poxa O cara já se levanta Soltando bombas Vai empurra de novo Vai empurra de novo Vixe Puxa É cocó É Já vi que eu vou Empurra Empurra Olha pra aí Que apelação Apela Viu Bicho Bora Corno Meu velho Outro boneco Isso 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 É ela mesmo Empurra Amor É massa Rebeca É feito Que fosse Uma homenagem Empurra Empurra É isso Isso aí O bicho Dá uma pesada Da molestra Olha Empurra Vem de novo Bora Matei Fim da primeira Parte E do primeiro Estágio Detonado Vou até ver o nome Do jogo Que eu acabo esquecendo Ele ajuda Tá ligado Ele vai ajudar A gente No início Do segundo Estágio Todo mestre Que a gente Mata Ele nos auxilia No começo Do estágio Seguinte E O segundo Estágio A segunda Parte Vai ficar Para um próximo Vídeo Eu só quero Confirmar aqui O nome Do jogo Super Fighting Spirit Isso aí Para voltar Para o jogo Eu só preciso Colocar em Load Game Então é isso aí A gente vai Ficando por aqui Até um próximo Vídeo